Você que vai pegar a estrada agora nesse início de ano, época de férias escolares, muito cuidado ao acender os faróis dos carros. Hoje a multa está mais cara desde o dia 1º de novembro de 2016 e essa regra vale no Brasil inteiro. Então se você está de carro e vai viajar, já sabe, verifique se você está com os faróis acesos e faça uma boa viagem. E a gente vai ver aqui. Eu vou mostrar para vocês na posição como funciona. Nos carros, normalmente, os faróis ficam aqui na posição desligado e você vai lá e liga. Aqui no caso, a gente está num carro que tem opção de farol automático. Então se eu mantiver o botão aqui no automático, ele vai ligar ou desligar o farol de acordo com a necessidade. Quando eu entro num túnel ou quando escurece, a gente tem os faróis acionados. Quando a gente tem luz do dia, ele mantém os faróis desligados. Mas aqui eu tenho LED diurno. Então isso aqui é uma característica desse veículo. Aqui a gente tem a posição correta, que é a posição dos faróis baixos acionados. E a gente percebe que logo aqui em cima tem essas duas luzinhas aqui. Isso aqui é o símbolo da lanterna. Não é para usar a lanterna nas estradas, ela não é suficiente. Mas se o seu carro ainda tem lanterna, então você tira desse modo e deixa ligado aqui no farol baixo. E aí você não vai ter problema nenhum em tomar nenhuma multa. O farol alto, basicamente, é para uma condição de condução noturna, em que você tem uma visibilidade ruim da pista. Então você aciona o farol alto normalmente por essa alavanca aqui, à esquerda, no volante. E você aciona, isso vai depender de cada carro. E aí esse símbolo azul normalmente é um símbolo universal que indica aí o farol alto ligado. Também é muito importante ter cuidado com as luzes de neblina. Elas foram projetadas para certas condições em que é necessário uma condição de neblina mesmo, como diz o próprio nome, quando a pessoa está em um trecho de serra, a dificuldade de visibilidade nessas regiões com neblina é sempre menor. Então, neblina, tentem usar sempre que for necessário. Quando não for necessário, o farol de neblina ou a lanterna de neblina pode confundir. E pior do que isso, para quem está preocupado com multa, ela não serve de nada. Não adianta você andar com a lanterna ligada e o farol de neblina aceso, porque se você não tiver com os faróis baixos acesos, você vai tomar multa de qualquer maneira.